Que em minha vida acreditei que em Cristo a derrota Eu sempre entreguei em suas mãos o controle da minha vida Mesmo quando o inimigo levantou-se contra mim Pra acabar com os meus planos, meus castelos destruí Eu na rocha me firmei e estou aqui Pra testificar o quanto é importante ser fiel a Deus Nem por um momento estive só Deus sempre mandou resposta Em meio às lutas e tribulações Me amparou e deu vitória Só passando o que eu passei aí você vai entender Que eu sou fruto do milagre, do milagre desse Deus Que é todo poderoso e hoje quer Transformar o seu viver Ele fez mundo falar e cegos enxergar O que ele fez por Lázaro, pelo que por te fará Sempre fiel, sempre ao teu lado, lhe estendeu a mão Tenha certeza da vitória em seu coração Aleluia Aleluia O que Deus fez em minha vida Dez vezes mais fará por você Aleluia Aleluia O que Deus fez em minha vida Dez vezes mais fará por você Tchau 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 Tchau